Vamos lá, atenção! Vamos lá, atenção! Ele mantém os dois de vantagem, Suave Kik em segundo, Leão de Prata se chegando em terceiro, em quarto, vai se afastando, Flaíto Peru, Cacique da Aldeia tenta chegar em quinto por fora, na esteira dele, em sexto, pisaram a seta dos 800 e desde o pulo de partido, Senador Ponteia mantém o corpo inteiro, Leão de Prata lá por fora, avança na luta pela segunda colocação, vão se aproximando da curva de chegada, Ponteia Ilustre Senador contorna a curva de chegada, entram pela reta final, a 602 pelo Ilustre Senador, Tem a ponta, mantém o corpo inteiro, Leão de Prata avança por fora, tenta a primeira colocação, eles vão se pegar, Ilustre Senador por dentro, Leão de Prata por fora, vão embolados, lutando pela primeira colocação, Ilustre Senador tem cabeça e pescoço, Leão de Prata avança por fora, na Ponte Ilustre Senador, Voltou a sacar um corpo inteiro, Leão de Prata em segundo, vão afastados os demais competidores, Cacique da Aldeia em terceiro, na Ponte Ilustre Senador, o Leão de Prata avança por fora, vem tentar a primeira, Tribunas Especiais, Ilustre Senador tem cabeça, Leão de Prata avança por fora, vem tentar a primeira, estão emparelhados, Ilustre Senador tem vantagem, cruzam a faixa final, aparentemente vantagem para Ilustre Senador, depois, número 4, Leão de Prata e os demais, vamos aguardar o placar, o Foto Chá decide a parada, mas pra mim, venceu o 2, Ilustre Senador. É isso aí, Tiagão, Ilustre Senador, seu jockey, Elenrique fez questão da ponta, como ele gosta de correr, e reaparecendo o Leão de Prata.